Volante Anselmo voltando para o esporte na Série B de 2024, no vídeo de hoje quero falar sobre esse volantão que já foi procurar durante esse ano, até quando vai o seu contrato na Arábia Saudita e a possibilidade também de retorno já nessa janela de transferências que voltou a ficar à disposição no último dia 10 de julho. Quais são os seus números por lá? Será que ainda vem jogando bem? Um cara que de fato jogou muita bola ali em 2017 e um pouquinho de 2018 e dar a minha opinião a respeito desse assunto. Da mesma forma, falar sobre um outro volante, ex-náutico, que no meu entendimento seria um bom reforço também para o esporte. No decorrer do ano, jogador tem passagens também pelo Corinthians, Ponte Preta e Juventude. Sonho de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, conferir os nossos outros vídeos que já gravamos no esporte aqui no canal Futebol Team e ajudar a gente a chegar nessa marca de 20 mil inscritos, 20 assim né, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Futebol Team Combinado. Na Esportiva VIP você aposta a partir de R$1,00 via Pix, o link você encontra também no primeiro comentário. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o volante Anselmo, você lembra dele? Hoje com 35 anos de idade, um excelente passagem pelo esporte, principalmente no ano de 2018, onde além de ser um cão de guarda, jogador de muita marcação, força física, ainda teve o destaque pelos gols, foram 7 naquele ano e 1 assistência em 21 jogos pelo Leão. O Anselmo que estava emprestado pelo Internacional ao esporte, que acabou negociando o jogador por aproximadamente 4 milhões de euros, as especulações naquele momento. Além disso, o que eu posso trazer aqui para vocês em relação a esse jogador, que eu vi algumas perguntas, alguns comentários aqui também em outros vídeos, questionando, será que ele pode voltar nessa temporada de 2024? Olha, poder acontecer eu acho que é algo sim plausível, isto porque o seu contrato vai somente até dezembro desta temporada de 2024, a última renovação dele aconteceu ainda no ano de 2020, ou seja, está aí faltando 6 meses para o término do seu vinco, e ele já foi procurado. Segundo informações do portal LeiaJá, nesta temporada de 2024, o jogador teve até mesmo um encaminhamento com o esporte, acabou não avançando, hoje o Anselmo joga no Alueda, clube tradicional do futebol da Arábia Saudita, a última atuação dele aconteceu no dia 23 de maio, houve essa parada, o término do campeonato por lá, dos 33 jogos, 34 melhor dizendo, que ele realizou lá na Arábia Saudita, foi titular em 33 deles. Vou deixar aqui para vocês também o mapa de movimentação do Anselmo, nesta última disputa do campeonato da Arábia Saudita, é um jogador interessante, com uma boa movimentação, um mapa muito bem preenchido, da mesma forma um jogador que seria sim uma excelente contratação para o esporte no decorrer do ano. Então, pelo que eu apurei, houve sim esta proposta, esta negociação no começo deste ano, mas neste exato momento, para esta próxima janela, ainda não houve um contato da diretoria do esporte, que deve sim procurar o jogador novamente, não seria nenhuma surpresa, até porque já houve, digamos, este certo cenário positivo no começo da temporada e é uma posição que o esporte precisa sim se reforçar para a sequência do ano. Eu sei que o Anselmo já é um jogador mais experiente, 35 anos, não é aquele cara para você contratar hoje pensando daqui 5, 6 temporadas, mas para ser um jogador importante, titular, um cão de guarda e também com a referência técnica, ele nas duas últimas temporadas lá na Arábia Saudita marcou 5 gols em cada um dos anos, eu faria esta contratação. Obviamente não é um jogador barato, para o jogador sair aqui do Brasil para jogar na Arábia Saudita, ele tem que ganhar pelo menos o dobro do que ganhava por aqui, então pelo menos 400 mil reais, 500 mil, tenho total certeza que o Anselmo recebe por lá tranquilamente. Vale lembrar que além do Alueda, o clube que ele deixou o esporte, para jogar justamente por esse time que ele está hoje, ele passou pelo Alnars, o clube do Cristiano Ronaldo, na época em 2021 e 2022, ele realizou 22 jogos também por lá, antes de voltar nesse empréstimo para o Alueda. Então também é um jogador valorizado no futebol da Arábia Saudita, enfim, do futebol asiático também, não me surpreenderia se aparecesse algum outro tipo de proposta, até mesmo do mercado árabe. O Anselmo que aqui no Brasil é revelado nas categorias de base do Palmeiras, surge no profissional em 2010, passa também no Grêmio Barueri, São Caetano, e no futebol italiano também, pelo Gênoa e também pelo Palermo, em 2013. Volta para o Brasil, São Caetano, Joinville, joga muito bem inclusive a Série B e também a Série A pelo Joinville, e chegando no Internacional em 2016, esse rápido empréstimo ao esporte, em 2017, realizou 25 jogos e 1 assistência, sendo um bom nome naquela Série A, e em 2018 também começa o ano muito bem, marcando 7 gols, um número surpreendente para um jogador com características mais defensivas e 1 assistência. No Campeonato Brasileiro foram 8 jogos e 2 gols, antes desta transferência para a Arábia Saudita. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do Anselmo, se aprovaria esse retorno, jogador que, no meu entendimento, seria um titular nesse meio de campo, e dá uma dinâmica de jogo muito melhor, pelo menos na minha opinião, do que em relação ao Felipe Ferreira. Para você apostar nesse próximo jogo do esporte, é na Esportiva Vivo, a partir de R$1,00, via PIC, sem burocracia, o link no primeiro comentário fixado, e lá você tem 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito, até R$600,00. Como, por exemplo, as odds para esse jogo contra o América, vitória do Leão em casa pagando 2,03 a cada real apostado, um empate a 3,15, vitória do América fora 3,80. Vitória do CRB contra o Coritiba, pagando 2,33, um empate entre Vila Nova e Havaí, seria um bom resultado também para o esporte, pagando 2,90, vitória do Santos contra o Ituano a 1,25, e um empate entre Operário e Goiás a 3. Essas e todas as outras cotações na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, as finais, tanto da Copa América quanto também da Eurocopa, você encontra na Esportiva Vivo também, o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado, esse saldo que está dando bobeira aí na sua conta, não precisa gastar todo ele não, mas coloque mais emoção nesse próximo jogo do esporte, a partir de R$1,00, lá na Esportiva. Completando o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre uma opção também para volante, essa posição que o esporte precisa se reforçar, talvez um volantão pé de ferro, até mesmo um jogador canhoto no meio de campo, e que na minha opinião o cara que poderia resolver isso é o Matheus Jesus, ele que inclusive é ex-jogador do Náutico, você lembra dele? Matheus Jesus jogou pelo Náutico em 2021 na Série B, naquela reta final foram 10 jogos e 1 gol marcado, foi bem inclusive no Recife, só que pertencia ainda à época ao Corinthians, um jogador que rodou em muitos clubes do Brasil, hoje está no VEVAR em Nagasaki, e por ser um volante, o Matheus Jesus geralmente é um primeiro volante, um segundo caindo ali pelo lado esquerdo, ele que tem 10 gols lá na temporada japonesa, em 25 aparições, vou deixar também o mapa de movimentação aqui do Matheus Jesus no futebol asiático, é muitos gols, 25 jogos, 10 gols e 4 assistências, mesmo sendo o campeonato japonês da segunda divisão, um cara que vem sim chamando a atenção, no VEVAR em Nagasaki, eu gosto muito do Matheus Jesus, é um volantão que tem essa característica de pé de ferro, mas também é muito bom nas jogadas pelo alto, tem 1,87m de altura, em arremates também com a perna esquerda de fora da área, marcou muitos gols assim também, sob o comando do Helio dos Anjos, vestindo a camisa da Ponte Preta entre 2022 e 2023, no ano passado começa muito bem inclusive na Ponte Preta, marcando 6 gols e 3 assistências em 32 jogos, mas foi negociado na metade do ano com o futebol japonês. O Matheus Jesus que tem contrato somente até janeiro do ano que vem, ou seja, já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do futebol internacional a partir do dia 1º de agosto, então a partir do dia 1º de agosto ele pode assinar um pré-contrato e se mudar gratuitamente. Pode voltar também agora, na metade da temporada, não seria nenhum absurdo, apesar que vem jogando com muita frequência, o último jogo dele aconteceu na última semana, dia 6 de julho, e das 21 aparições que ele teve até aqui no campeonato japonês, foi titular em 19 delas. Pode deixar a sua opinião a respeito do Matheus Jesus aqui embaixo, esta seria a minha sugestão também para o esporte. Não é um jogador espetacular, não é um craque, não é um camisa 10, mas nessa função de um meia central, um jogador canhoto também no meio de campo, com boa força física, arremate de fora da área, desarmes, enfim. Eu gosto do Matheus Jesus, é opção aí em reta final de contrato também, jogador que é revelado nas categorias de base, ele passa no Flamengo e na Ponte Preta, mas surge no Profissional da Macaca em 2016, passa também pelo Santos, pelo Gamba, Osaka do Japão e o Portimonense, em Portugal em 2019, e faz um excelente campeonato paulista, marcando 6 gols pelo Oeste naquele mesmo ano, tanto é que chama a atenção do Corinthians, se eu não estiver enganado, o Corinthians pagou mais de 10 milhões de reais para contar com o jogador naquele ano. Foi emprestado ao Red Bull Bragantino, Juventude, onde ele jogou ali um pedacinho também de 2021, e pelo Náutico, então um jogador que já disputou a segunda divisão, tanto pela, deixa eu pegar aqui certinho, não, 2017 não, ele jogou tanto pelo Náutico em 2021, quanto também pela Ponte Preta nas duas últimas temporadas. Pode deixar a sua opinião a respeito desse jogador, 27 anos, reta final de contrato, seria uma sugestão para esse elenco do Leão. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes, e também o link da Esportiva VIP no primeiro comentário fixado, para você começar a postar a partir de um real. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!